Aqui o carnaval é cheio de celebridades. Você não, Nana Gouveia. As verdadeiras celebridades. As bailarinas. E são arém. E arém tem que ter shake. Herói? Temos. Mas quem salva o dia mesmo é aquele garçom que sempre desce uma boa gelada. Ah, bigode! Ih, cadê o bigode, bigode? Carnaval. Eu vim pelar. No camarote ou no bloquinho, a Antártica vai homenagear as verdadeiras celebridades. Você tá me reconhecendo? Ah, hum... Não. Se for dirigir, não bela. Não, não bela.